mas esse é o ponto Renato o Bitcoin é responsabilidade é você pegar e assumir mas você pode delegar você pode delegar posso confiar nos caras da Fox eu sei onde o cara da Fox mora o gordinho lá com o nome do CEO eu sei onde o Canhada mora, eu sei quantos milhões está o dinheiro do Canhada é isso, você pode confiar em quem você quiser agora com o real você vai ter que confiar em Lula e Haddad e Galípolo mas aí você está dentro do sistema sendo muito honesto se você estiver na Binance a solução para o que você está falando é você ter autocustódia você pode escolher qual sistema você quer você pode confiar, você pode deixar seu dinheiro em uma corretora de qualquer país do mundo você está escolhendo qual o regime legal que você está sendo o problema é que você financiar o Legacy você está comprando ações do Brasil, títulos do Brasil você está financiando o governo do Brasil se você financia uma ditadura de exceção você é comparsa dos crimes dela você financiaria um brega pedófilo? um puteiro de criança? você botaria dinheiro nisso? você financiaria um governo que faz negócio de transição de gênero de criança a aborto? eu não financiaria eu me sentiria um comparsa você financiaria o governo da Venezuela hoje? não não o que acontece é que muitas pessoas fazem isso de forma indireta sem saber mas você está certo quem é que não sabe que tem transição de gênero nesse governo? quem é que não sabe que esse governo paga por aborto? ninguém sabe disso? não, mas Rodrigo as pessoas não sabem que o que elas fazem o dinheiro termina no bolso daqueles o cara não sabe que comprando um título de governo um CDI você está financiando o governo brasileiro? tocando em real acho que é uma parte não juro para Deus que acho que é uma parte que não entende isso Jesus é claro quando os fariseus botaram ele na parede se era para pagar o imposto ou não é ele falou o que? nem pegue nessa moeda de quem é essa cara? então entrega ao dono nem toque nisso de quem é a cara no real? hein Flávia? quem é aquela mulher? dá a mínima ideia é a Mariana da Revolução Francesa? um símbolo satânico, não é isso? não sabia é a face da república não sabia continua tendo a cara lá de uma coisa que não era nem bem de tocar que você não toca nisso, não é isso? mas só voltando então, Renato no final das contas então assim bitcoin é responsabilidade pessoal se a pessoa também não está disposta a assumir aquilo para a vida dela melhor nem entrar nesse mundo porque aí é melhor ela continuar naquela ilusão então, Edu é isso que eu vou fazer eu comecei para quem chegou na live agora o Renato sabe eu não entendo nada de bitcoin e o que eu estou percebendo aqui até porque eu não tenho nem dinheiro para investir para pagar minhas contas quanto mais para comprar qualquer coisa mas o que eu estou entendendo aqui é que bitcoin é realmente a execução de um estilo de vida liberal é a execução de um estilo de vida de quem quer viver sem o estado sem o controle estatal e sem dar dinheiro para o estado fazer o que ele acha de ruim porque o estado faz muito mais coisas ruins do que boas é isso? tem pessoas que tem bitcoin são mais antigos no bitcoin do que eu e tem orgulho de pagar imposto tem um cara chamado Andreas Antonopoulos que toda hora fala que tem orgulho de pagar imposto esses caras aí que eu mencionei todos eles gostam de pagar imposto o que? não, no Brasil é no Brasil é mais difícil o cara ter orgulho de pagar imposto é de lascar quando eu estudei na Europa eu tive colegas europeus que me diziam eu tenho mais orgulho de pagar imposto de renda do que se eu tivesse que sustentar meu pai e minha mãe quem me deu meu emprego quem me deu minha saúde quem me deu minha educação foi o governo da Holanda ou da Alemanha na cabeça dele se o governo sustentou ele ele deve ao governo pra mim isso é um negócio altamente satânico é destruição da personalidade do cara se ele não reconhece no pai e na mãe dele a origem dele e nenhuma autoridade o cara tá comprometido espiritualmente mas é isso o bitcoin não é só pra pessoas que não querem financiar governo o bitcoin é pra pessoas que não querem ser absolutamente escravos integrais do governo porque até o passado você podia ter ouro em casa você podia ter dinheiro em casa e você podia ter aquela liberdade ali que o dinheiro inclusive é pseudo anônimo porque tem o número de série mas ele é fugível hoje com o fim do dinheiro você consegue tirar ouro do Brasil? você consegue tirar ouro do Brasil? não consegue tem ouro lá na Venezuela custa metade daqui é isso o ouro você não consegue mais tirar do país o dinheiro físico tá deixando de ser legal tá sendo demonetizado é isso a única alternativa a única propriedade que você pode ter que o juiz broca a sua casa que o vagabundo broca a sua casa um sequestrador e não toma você e um governo um governo ditatorial é esse inclusive é o único ativo que ele é independente do desempenho de políticos que o político não pode mudar a política e fuder com o seu investimento o bitcoin não é só pra pessoas que são contra o estado não é pra pessoa que não quer apostar 100% do negócio do estado porque nossa herança nossa Renato caiu caiu o seu áudio é isso nosso salário nossa aposentadoria nossa herança nossa casa nossa herança não sei o que lá tá tudo em real eu vou poupar em real faz sentido eu querer poupar em real ou é diversificar o negócio que inclusive é inversa ao real não é isso? agora eu vou fazer uma pergunta totalmente de leiga que eu imagino que algumas pessoas que não conhecem bitcoin tem a gente vê o fluxo de dólar até o fluxo de ouro eles sempre variam conforme as políticas a geopolítica conforme a onda do que tá acontecendo no mundo afora e o bitcoin por ser um dinheiro que não é atrelado a muitos não é atrelado a mercados como é que funciona e é isso que vocês estavam discutindo no começo que eu fiquei ouvindo mas é ainda um pouco enigmático pra mim essa oscilação ela varia em quais tendências como que acontece é quando migra pra uma moeda física tipo dólar enfim ou pra outra outro tipo de investimento tem também essa proporcionalidade atirou aqui todo mundo comprando aqui sobe ou todo mundo saindo aqui desce ou a dinâmica é diferente é aumentando a quantidade de riqueza no mundo quando os governos fazem essas políticas de alívio quantitativo existe inflação de ativos em geral não é isso quando se imprime mais dinheiro é isso as unidades de dinheiro passam a valer menos não é isso e tudo em geral tem de aumentar de preço a questão é que teve um cara que inclusive muitas pessoas pregam ser o fundador da economia Richard Cantiluna é isso com dois L's que ele observou que os preços das coisas não aumentam ao mesmo tempo dependendo de quem recebeu esse dinheiro primeiro alguns ativos vão valorizar mais do que outros não é isso num ritmo diferente por exemplo em geral os servidores públicos mamam primeiro os amigos do rei os caras que tem empréstimo subsidiado que está mais próximo do governo são os primeiros beneficiários da impressão de moeda porque o cara que está no serviço privado ele vai ser o terceiro o quarto o quinto a receber esse dinheiro e a inflação já vai ter passado por outros ativos então toda vez que o governo faz com uma ditativa e easing sai comprando qualquer coisa a qualquer preço vai subir o preço de tudo vai subir o preço de absolutamente tudo mas não é porque o preço real das coisas está aumentando é porque é só impressão é só impressão em ambos os sentidos impressão de dinheiro e impressão de aumento porque só aumentou nominalmente em termos reais porra nenhuma foi o que eu estava falando quando começou o plano real uma grama de ouro entre 10 e 11 reais quanto é uma grama de ouro agora? é mais de 300 em quantas vezes o real desvalorizou? aí você se você comprou a grama de ouro de 10 reais e vendeu de 300 você vai ter que pagar imposto de renda qual foi seu ganho real? zero o ouro foi demonetizado porra o ouro se fodeu não foi investimento o ouro nem é investimento foi a pior das fases do ouro da história do ouro e você ainda vai ter que pagar imposto sob perda não é isso? é isso você compreende Flávia que existe uma utilidade e um ativo que pode ser transportado em qualquer em qualquer tipo de meio de comunicação que você pode por telefone sms rádio transmitir e você entende que existe uma vantagem em um ativo que é imune a qualquer controle de capital controle de capital não existe pra bitcoin você só consegue impor controle de capital se você proibir todos os meios de comunicação se o cara puder usar um rádio ele tira bitcoin do Brasil então é isso o bitcoin ele tem um valor intrínseco pela sua utilidade e além disso tem a questão como você falou dos mercados estarem interligados a questão é que o Edu tava falando que por muito tempo o bitcoin tinha uma relação com o mercado chinês existiram fases que o bitcoin era correlacionado a alguns ativos e atualmente o bitcoin tá altamente correlacionado a coisa de tecnologia a FANGS a NVIDIA essas coisas que ele acredita e com fundamento que é tudo inflado porra você pega a NVIDIA puta merda subiu mais que bitcoin dependendo do período as coisas que estão num valuation que não existe tem que ter uma correção a questão é que em minha opinião se a maioria dos mercados tiverem uma correção e deve ter a questão é que eu não sei se vai ser semana que vem ou daqui a 3 ou 4 meses o que os governos vão fazer em época eleitoral eles vão deixar a porra inchar e os republicanos ter 80% dos votos eles vão deixar isso acontecer ou eles vão fazer o que eles sempre fizeram abrir as pernas e imprimir mais dinheiro dois meses depois do corona crash o bitcoin já tava mais do que tava antes não é isso o bitcoin em tudo nasdaq a porra toda é isso os governos lula vai fazer austeridade lula vai fazer austeridade ele vai reduzir o gasto público maduro vai fazer austeridade quem que vai fazer austeridade comissão europeia como é o nome câmara a bairra vai fazer austeridade eles vão fazer isso ou eles vão tocar o pau trump imprimiu mais do que o o o o o o obama não é isso ele não imprimiu mais bolsonaro não quebrou todos os recordes de impressão de moeda que dizia que ia reduzir o estado teve ano de bolsonaro aí de 12 meses imprimir mais de 40% de reais não é isso algum deles vai fazer austeridade real o único que eu vi fazer alguma austeridade foi o o milet que foi colocado lá pra isso a gente pode ter o milet aqui mas daqui a 5 ou 6 anos na hora que o juiz petista receber 10 vezes menos do que ele recebia aí ele vai dizer cheguei aí o pt foi longe demais eu quero meu salário não é isso eu quero meu salário